Bom, certos ensinamentos têm pré-requisitos, né? Eu tenho esse vídeo sobre spoilers do Dharma de por que a gente não deve ter acesso a certos ensinamentos antes da hora certa. Mas aí me perguntaram, como é que o Lama sabe qual é a hora certa de um aluno para receber determinado nível de ensinamentos? É uma pergunta bem de alguém que não conhece os professores, né? Porque quem conhece os professores tem uma ideia bem clara de como é que eles fazem isso. Mas eu vou falar algumas coisas sobre esse aspecto. Bom, eu mandei cerca de 40 envelopes com cartões agora em março. Então, em abril eu não vou ao correio, eu vou ao correio só em maio. Quem quiser pedir, eu já tenho dois pedidos. Eu vou acumular os pedidos para quando eu for sair de casa de novo. Quem quiser fazer contribuições nesse período difícil, né? Todo mundo está precisando, eu estou precisando. Então, tem esse endereço aqui no qual vocês podem encontrar informações bancárias, informações do PayPal, pague seguro e podem assim ajudar a atividade do meu canal. Não tem nada ruim ainda, né? Mas a gente fica preocupado com o futuro. Ademais, né? Continuem ajudando a divulgar o canal. Divulguem nas redes sociais. Enviem para os amigos se vocês acharem que eles são interessados. Se vocês acharem valor no conteúdo, é óbvio que vocês estão aqui. Se vocês acham valor no conteúdo, curtam, compartilhem, comentem, mandem e-mail. Algumas coisas é melhor tratar por e-mail do que tratar na área de comentários. Eu recomendo bastante usar o e-mail padma.dordia.gmail.com. Está aqui o meu e-mail. Vocês podem perguntar, fazer comentários, o que vocês quiserem. Algumas vezes eu sou bem radical na moderação da área de comentários, porque é para não dar plataforma para as pessoas criticarem o Dharma, divulgarem professores ruins. Tem o caso de uma pessoa que tem um nome meio esquisito que eu não estou... Mesmo quando ela fala alguma coisa que é razoável, eu não estou aprovando. Tenham isso em mente, assim. Comentem, curtam os vídeos, divulguem os vídeos, assinem o canal, por favor. Me ajudem a aumentar a popularidade aqui do canal. Se é que vocês veem algum valor nisso, então vamos seguir adiante. Bom, um dos pré-requisitos para se ensinar o Dharma, e é uma coisa que tem bastante gente falando, inclusive eu, sem qualificação, falando do Dharma no Brasil, mas um pouco melhor quando é honesto com relação a isso, que eu acho que eu sou um pouco... Eu deixo bem claro que eu não tenho essas qualificações. Às vezes o pessoal não é tão claro quanto ao quão pouco qualificado é para falar do Dharma. Mas de toda forma, supostamente, para ensinar o Dharma, tem que ter essa realização espiritual mundana, tem que ter esse sede, pelo menos, de ter acesso clarividente, ter acesso a coisas além da imaginação. Tipo, não se sabe como é que a pessoa sabe, mas a pessoa sabe, então ela tem acesso... Ela tem acesso a cada pensamento da outra pessoa, a não ser que ela seja onisciente, mas ela tem um acesso não óbvio à mente dos outros. A mente dos outros, eu com os outros, etc. Isso é explicado, assim, através da prática de shamatha, porque é como se a pessoa desenvolvesse... Ela está desenvolvendo estabilidade, né? Então, os clashes da própria pessoa estão calmos. Então, ela é como se fosse... Ela se torna um medidor, assim, como se fosse um sismógrafo. Aí vem uma pessoa que é um terremoto, assim, de clashes, e ela... Rapidamente, ela consegue analisar pelo comportamento que ela fala dessa pessoa, né? Onde é que ela está, em que mundo ela está operando, de que jeito ela está fazendo, o quão auto-enganada ela está, o quão ela está enganando os outros, e assim por diante. E, pessoalmente, se eu tenho exemplos de coisas inexplicáveis no Dharma, é esse tipo de atitude da parte dos Lamas, que eles realmente têm acesso a coisas da gente, que não tem como eles saberem, assim, né? Então, e às vezes isso é revelado de uma forma muito gentil, muito comovente, né? Então, a pessoa fica... Eu já fiquei, mais de uma vez, em estado de choque, assim, um choque num sentido positivo, assim, pela... Como é que isso se manifestou a partir do Lama, né? Então... E alguns professores, isso é tão forte, né? A Cândro conta do Djokutin Sinpoche, chegava a ser desagradável ficar na presença dele, porque a visão deles ultrapassa a nossa própria visão de nós mesmos, né? Então, ele tá nos vendo de um jeito que... Isso se... Espelhando a gente de um jeito que, às vezes, a gente não tá nem preparado pra conceber. Então, eles têm esse efeito, esse é um efeito dramático, né? O Djokutin Sinpoche, se você tá na presença dele, assim, já... Você não tem como esconder nada. E muitos, muitos professores, isso acontece em vários graus, vários níveis, né? Tem alguns que é uma... Que é muito evidente, né? Então, eles têm essa... A gente... Do nosso ponto de vista naturalista, a gente chama isso de mágico. Mas não é... É causas e condições, e tá ligado à prática de Shámata, não é propriamente mágico. Mas parece mágico pra nós, porque nós não temos acesso a isso normalmente. Ou não temos acesso a isso. Então... Ok. Mas além disso, né? Então, as pessoas, elas... Ah, mas como é que ele vai saber se eu fiz o Nondro... Se o Nondro colou, né? Ah, bom. Praticamente, pra dizer, assim, essa acumulação básica que se faz, esses quatro booms, né? Quatro acumulações de cem mil, cem mil postrações, cem mil estações de Vajrasatua, cem mil ofrendas de mandala, cem mil mantras de Guru Yoga. Isso aí é o mínimo, do mínimo, do mínimo, dos mínimos, assim. É o mínimo de prática que alguém pode dizer, pra dizer, assim, Ah, eu botei alguma... Algum esforço na direção do Dharma, assim. Eu me interessei pelo Dharma. Quem não chegou a fazer isso, pode dizer da boca pra fora, assim, Ah, eu sou interessado no Dharma, mas não... Não tem absolutamente nada pra mostrar, né? E parece uma conquista muito grande quando a gente olha, quando a gente tá fazendo a prática, porque a gente leva um tempo pra fazer, seis meses, três anos, sete... Eu demorei doze anos pra fazer. Então, se a pessoa tem essa... Eu coloco esse tempo em perspectiva, daí parece uma conquista grande, assim, né? Mas não é uma... Não é o mínimo, assim, né? Então, normalmente, os grandes professores do Pátrio Rinpoche fazem 25 vezes essa acumulação, né? E hoje em dia, os grandes Lamas que estão ensinando aí, normalmente, eles têm no mínimo duas, três, talvez quatro acumulações desses booms aí, sem falar nas acumulações das práticas, né? Que não são preliminares das outras práticas que eles fazem. Então, esses números, eles são algo... O Zon Sartian e o Rinpoche, eles são algo pra dizer pro Lama quando você encontra o Lama. pro Lama ter uma ideia de que em que lugar na prática você deveria estar. Normalmente, você não vai estar nesse lugar da prática correspondente ao número ou talvez você possa dizer que em tempos de desenerescência tá todo mundo que tá nesse número tá com mais ou menos a mesma capacidade de prática e assim por diante, né? Na prática, isso funciona um pouco assim. O coordenador da sangra de você que conhece você, sabe o quanto de prática você tá fazendo, sabe qual é mais ou menos o seu grau de entendimento, o quão verde você é pra fazer certas práticas ou não. Daí, se for necessário, esse coordenador fala com o Lama que vai decidir se você vai fazer ou não um retiro. Se o Lama não tem acesso a você, o coordenador da sangra tem. Então, é muito importante ter essa conexão com o coordenador da sangra local se você tem uma sangra local, se não, diretamente com o Lama quando você vai fazer o retiro. E daí, normalmente, esses pré-requisitos que a gente fica sabendo que são abertos, assim, eles são, como eu disse, são marcos que a gente diz assim, no momento que isso vai ouvir mais ensinamento introdutório, vai fazer mais chamata, vai fazer mais prática, se não chegou a fazer essas práticas. Aí, quando faz isso, daí sim, daí começa, daí a pessoa tem algo pra dizer pro Lama, tem algo pra dizer assim, que eu tô realmente engajado nessa tradição, eu fiz alguma prática do Dharma, e daí, aí, o Lama pode despender mais tempo com você, porque você, digamos assim, mostrou que você tem um interesse verdadeiro, não é uma coisa fogo de palha, que você, ah, achei que o budismo é bonito, daí você fica dois meses, compra todos os apetrechos, então você nunca mais pensa. Olha, eu tenho mais de 20 anos no Dharma, eu vi centenas de pessoas assim, eu vi muito mais de centenas de pessoas assim. Esse entusiasmo no início, assim, das pessoas, às vezes dura alguns anos, assim, daí a pessoa não se interessa mais, e daí, isso é ruim pra pessoa e é ruim pro Dharma. Tem essa, requisito mínimo de prática pra ouvir certos ensinamentos. Algumas vezes tem outros, dependendo, a sangra coloca como é que funciona esse sistema de pré-requisitos. E eu diria, cá entre nós, que se a sangra não tem um sistema de pré-requisitos, todas elas têm, todas elas têm de um jeito ou de outro, mas principalmente com recitações e tempo de prática, esses dois critérios são os dois critérios que tu, objetivos que a pessoa olha, pra daí ver se vale a pena observar a pessoa com mais calma, né? Então, né, porque senão todo mundo teria que ter, teria que passar por um exame, ser íntimo do professor e assim por diante. Agora, com o tempo, é muito fácil, eu que não tenho nenhum tipo de, né, tô longe de qualquer tipo de realização espiritual, tô longe de um grande entendimento do Dharma, tô longe de qualquer qualidade, a gente tem uma ideia de quem que é um bom exemplo e quem não é um bom exemplo na prática. Às vezes a gente tem pessoas que estão há anos no Dharma e a gente não vê progresso, aí pelo menos a pessoa tem um mérito de não desistir do Dharma, né? E tem outras pessoas que a gente vê logo de início demonstram qualidades, né? A gente pode duvidar um pouco da nossa percepção, porque a gente é imperfeito, tá cheio de auto-engano e assim por diante, e algumas vezes as pessoas difíceis na sangra, elas são importantes, então não é porque a pessoa é difícil que ela é uma praticante, né? Mas a gente tem uma... Dá pra confiar um pouco no que a gente percebe, né? E se a gente tem isso, tu imagina uma pessoa que tem bastante prática, bastante realização, tem conhecimento, então eles sabem mais ou menos onde a pessoa tá pra receber certos ensinamentos pra ouvir certas coisas. Na pra... Assim, essa é uma pergunta de quem nunca foi num centro de Dharma, né? Porque quem foi num centro de Dharma na prática é muito fácil de ver quando a pessoa tá praticando e quando a pessoa não tá praticando, né? Quando a pessoa tá se engajando apenas formalmente ou quando a pessoa tá se engajando e tá integrando os ensinamentos, né? Não tem muito mistério nisso, senão essa parte do sismógrafo, né? Que daí tem histórias fantásticas de como é que eles sabem, né? Eu não conto as minhas experiências, mas as minhas experiências são... são bem interessantes com relação a isso, assim, dos rinpochês saberem coisas que... Isso é impossível eles terem acesso, assim. Coisas banais, às vezes, né? Mas daí aquilo retorna e daí quando você vê que tem uma... tem um conhecimento além da explicação ali da operando, porque é... E basicamente, daí também, como eu disse, não é que eles fiquem examinando e espionando e não sei o quê, é uma resposta automática que vem da... da sabedoria inerente deles, assim, né? Então eles têm esse repouso nessa sabedoria primordial lá deles e daí a responsividade natural compassiva disso brota. Talvez eles nem também entendam exatamente da onde que brota aquilo que eles estão falando, mas quando brota aquilo faz um sentido muito particular para nós, assim, né? Esse tipo de coisa a gente pode ter com... Às vezes não precisa ter um contato muito profundo com o Lama, dependendo da realização de um Lama. Tem Lamas que eu tive contato, assim, muito, né? Trocou um olhar, assim, né? E daí... Mas daí parece que ele te conhece, assim, porque eles sabem, né? Eles sabem tudo. Sabem tudo das nossas dificuldades, porque na verdade nós queremos pensar que nós somos muito diferentes uns dos outros, mas nós somos apenas um amontoado dos cinco clechas. É só o que nós somos, né? Aliás, até quando a gente fala, tem essas pessoas que são psíquicas, né? E daí elas tentam meio que fazer esse tipo de coisa, então elas ficam lendo um tarô, fazendo alguma coisa, tentando falar alguma coisa para você que você está louco para querer ouvir e dizer que aquilo diz respeito a você, né? E daí você vai conversar com as pessoas como é que elas aplicam esse truque e daí elas dizem, não, mas é que na verdade todo mundo, né? Todo mundo quer um amor no futuro, todo mundo teme a morte. Então, às vezes a pessoa, todo mundo tem alguém que morreu, todo mundo tem alguém, alguma coisa assim, a pessoa vai chutando e daí aos poucos o que ela acerta tem um viés de confirmação, assim, né? Porque o acerto pesa muito mais do que o erro nessas situações. Então, mas tem uma coisa profunda nisso que é o fato de que nós somos todos parecidos. Então, eu não vou dizer que os lamas ajam de forma, com certeza eles não agem de forma desonesta, né? Ao expressar essas coisas, mas uma das explicações disso também é que nós não somos tão diferentes, assim, né? Agora, quando ele fala alguma coisa que impacta a gente dessa forma, é porque parece que ele tem uma leitura e daí tu não desconfia nem um pouco do tipo de leitura que ele tem com relação a onde a gente está na prática, né? Se eu, né? Se eu já consigo inferir certas coisas sobre certos praticantes, imagina uma pessoa que tem realização, né? Hoje mesmo eu tive uma conversa que tem esses grupos fechados agora de prática, né? Dos centros de darma que não estão podendo se encontrar. Então, uma pessoa me pediu pra entrar no grupo e eu não tenho autoridade pra colocar a pessoa, daí eu pedi pra outra pessoa pra colocar a pessoa, né? E daí a gente sabia que essa pessoa é meio difícil, assim, né? Meio complicado. Aí diz, ah, não sei, esse é o último que tu me manda, não me manda mais. E nós dois, nós sabíamos que... Pra quem será que ele vai repassar as coisas que ele não pode repassar, né? Porque a pessoa recebe as coisas ali no grupo e não pode repassar pros outros, né? Tem uma instrução, assim, que não é pra quem não tá vinculado ao centro com esse grau de compromisso, que é só pra nós aquilo, né? Então, daí penetra um espião lá pra tirar os ensinamentos e jogar pros outros ao público no Facebook, assim, uma coisa assim, né? Isso é preocupação. Mas a gente já olha, já tá... A gente nem... Eu e essa pessoa a gente nem tem realização nenhuma, mas a gente já conhece a pessoa, né? De 15, 20 anos, a gente já sabe o que é pronta, o que não é pronta. Então, é muito fácil de dizer, na verdade. E aí 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 Não esquece de se inscrever no meu canal, é importante pra mim. Fica na sinetinha pra receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma que eu ando fazendo, que eu ando pensando. Também pra contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Posso uma doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso aí rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres. luzes. E aí, e aí, E aí